Bom dia, Brasil! Pra você que dormiu, pra que que dormir se a gente pisca? Essa madrugada foi punk. Sofia acordou a madrugada inteira. Eu não consegui sair do quarto dela, dormir com ela na cama dela. Ou melhor, eu não dormi. Enquanto eu trabalhava, ela dormia. Lá fiquei e eu consegui sair do quarto dela agora. Porque fiquei presa até agora no quarto dela. Estão gravando aqui em casa o tempo inteiro. Minha casa não é uma casa. É um troço de cinematográfico. E aí, eu finalmente falei, cara... Não aguento, mas eu preciso subir pro meu quarto não. Há um banho e tal. Subir pro meu quarto. Falei, cara, eu vou deitar. Aí, eu deitei na minha cama assim, reganhei a minha perna. Arranquei minha roupa. Abri as pernas na frente dessa janela gigantesca. Me aparece o quê? Um drone! Drone! Eu aqui pelada aí, eu mandei. Indra! Drone! Eu estou pelada na minha cama. Tem um drone! A gente tem casa? A gente não tem casa. A gente tem um reality. É um reality aqui, né? É um reality. É um reality. As emoções. Vou te falar. Só que a gente não recebe por isso. A gente só toma ali. Toma ali! É isso, tá? Bom dia, Brasil.